Você sabe como funciona a inteligência nos gravadores de CFTV com detecção de pessoas e veículos? Os gravadores de vídeo com detecção de pessoas e veículos são equipamentos projetados para detectar e diferenciar a figura humana da presença de carros e motos na imagem. E quando esse movimento é detectado, ele inicia a gravação e armazena o vídeo como um evento específico, facilitando a busca, e podendo ainda realizar o acionamento de saídas de alarme diferentes conforme um carro ou uma pessoa aparece na imagem, cruza uma linha ou uma cerca virtual. Além da detecção básica de movimentos, alguns gravadores vão além e permitem o reconhecimento facial. Essa que é uma ferramenta poderosa na identificação de indivíduos em situações específicas, sendo muito útil em ambientes mais críticos como o acesso a locais movimentados, condomínios, estacionamentos e grandes eventos. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like, comente e inscreva-se aqui no canal. E aí